Música Faremos agora a discussão e votação do projeto de lei número 17 de 2017 que autoriza o município de Santo Homé das Medras a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDNG, operações de crédito com ortógrafo de garantia de outras providências E antes desse projeto entrar em votação Então, como foi dito aqui anteriormente, eu fiz algumas perguntas e ela me respondeu Em resposta ao FIIs 113 de 2017, devemos informar que o objeto do financiamento BDNG Infraestrutura visa a infraestrutura do município de Santo Homé das Medras e bairro de Sobradinho, com o projeto Minha Casa Minha Vida Urbano e melhorias em ruas sem estruturas O motivo de não há detalhamento e para não limitar a utilização do recurso em uma única rua ou avenida Com relação ao BDNG, máquinas, o objetivo é comprar um rolo compressor e um caminhão pipa Havendo a parceria do caminhão pipa com essa casa legislativa Sendo necessário, podemos também utilizar para adquirir outras máquinas Para atender o município Claro, com estudos de viabilidade posteriormente, conforme descrito no edital, em anexo Quanto ao projeto de lei, a autorizativa segue documento em anexo Com relação à taxa de juros aplicada e o prazo edital em anexo Atenciosamente, São Paulo, 25 de setembro de 2017 Este projeto vai entrar agora em votação É um projeto que até hoje, em nosso município, não tem a Minha Casa Minha Vida Não existe as casas populares, nem urbano, nem rural E eu acredito que este projeto será aprovado E quero dizer também que em parceria com a Câmara Legislativa Ela não vai ser preciso comprar aqui o tanque para o caminhão pipa Porque esta casa negociou com ela e esta casa vai comprar o tanque pipa Porque o nosso município está, infelizmente, não tem como esperar mais Não tem como esperar esse crédito, não tem jeito Porque não sabemos nem quando irá entrar esse crédito E na situação que anda o município, sem dinheiro e a situação que está Com a nossa economia da nossa casa, nós vamos, se Deus quiser Já está em processo lá, já está sendo feito esse processo estatório E vamos comprar então o tanque Então, com certeza, nesse projeto vai sobrar dinheiro Se, caso, ela fizer esse empréstimo para outra coisa E nesse projeto também sendo aprovado E eu quero deixar aqui o meu manifesto Que para a urbanização É que sejam feitas as ruas Que têm necessidade de forçamento dentro do nosso município Inclusive a rua Gabriel Cardoso E Pedro Paulo Fonseca E eu gostaria de pedir que pela minha rua também Porque é um caos Terrível Agora vamos colocar o nosso projeto em votação Projeto em discussão Projeto em votação Quem estiver de acordo, permaneça como está O que se manifeste Projeto aprovado por unanimidade